Olá queridos pais e graças a todos vocês, nós estamos aqui diretamente do nosso estudo de alfabetização bicolário para quem não conhece, eu sou o Rodrigo Alencar e nós estamos aqui iniciando hoje um novo quadro aqui nosso podcast Rodrigo Alencar, onde a gente vai estar trazendo aqui as nossas ideias e também ouvindo as suas e a primeira convidada do nosso novo quadro da podcast é a Lívia Alencar a Lívia, ela é estudante, universitária e também trabalha na área do comércio e você também que trabalha na área do comércio, que está buscando também ser um comerciante nós vamos ver aqui um pouco sobre o que a gente tem aprendido no comércio, né Lívia, pode se apresentar em mim E aí galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o momento que você está vendo esse vídeo mas seja muito bem-vindo ao nosso podcast Rodrigo Alencar Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito conhecido, acho que de todos nós a respeito do crédito de telefone, né? Como diz, muito corriqueiro, né? Muito corriqueiro O nosso linguajar é ali Hoje em dia, né, nós sabemos que sempre estamos ali ligados na internet então a gente está sempre colocando crédito no telefone Pessoal, Lívia, antes de você falar aí, eu quero que você fale para nós melhor o que é o podcast Ah é, pessoal, eu ia explicar para vocês o que é o podcast, eu já dei o tema de hoje Mas tudo bem, vamos lá Podcast é nada mais, nada menos É isso mesmo, é conversa mesmo, né? Podcast é nada mais, nada menos do que você colocar vários áudios numa mesma plataforma Ou seja, a nossa plataforma, no caso, é o YouTube E a gente vai colocar aqui vários áudios sobre vários assuntos que é mais uma conversa, igual uma rádio mesmo, só que inovada, né? Com um novo nome, mais jovem, que é o podcast Então, pessoal, então, Lívia, o podcast a gente, depois de fazer aqui, que é um áudio mas também gravando um vídeo, né? Podemos fazer também uma live, né? E a pessoa tanto pode vir aqui, se você quiser participar com a gente ou então você mesmo trazer aqui as suas ideias Por exemplo, o que a pessoa pode apresentar aqui no nosso podcast? Vocês podem sugerir temas ou trazer temas também pra gente Uma música Uma música Política, religião Religião, futebol Qualquer coisa que vocês acharem interessante aí, manda pra gente Então, você pode vir aqui também, né, Lívia? Pode vir aqui também O seu comércio, né? Você tem um comércio aí que você quer apresentar Pra você, vamos supor, você abrir uma loja aí de roupa, né? De cabelo Qualquer coisa Um restaurante Você quer apresentar Porque nós temos aí Nós vamos jogar esse vídeo nosso, esse podcast Lá no nosso canal no YouTube Onde, Lívia? No YouTube Nosso Instagram No nosso Facebook Nas nossas redes sociais E aí, quantos seguidores que nós temos lá no YouTube? No YouTube, se eu não me engano, tem 11.400 11.400, 11.400 Então, essas pessoas que nós vamos entregar pra ver o seu As suas ideias, né, Lívia? Isso Então, pessoal, vem aqui participar com a gente E hoje, a Lívia, a matéria que ela trouxe aqui É sobre o crédito de celular Que você coloca nos comércios, né, Lívia? Onde é mais os comércios? Hoje em dia, os cartões, eles adicionaram, né? Você pode ir lá no seu aplicativo mesmo E colocar a recarga por lá mesmo Descontando do débito automático Mas a grande maioria das pessoas Elas vão até a loja, né? Pra colocar a recarga de celular Por exemplo, a drogaria Drogaria, mercado Farmácia Distribuidor de bebida Distribuidor de bebida Aonde você, a pessoa pretende colocar, ele pode colocar essa maquininha, né? Sim, sim, sim Sim, e aí? Aí, hoje eu trouxe essas duas máquinas aqui Não vou falar os nomes Porque eles não estão me pagando pra fazer propaganda Então, não vou falar o nome pra não fazer patrocínio Mas se quiser, pode patrocinar a gente, viu? Será muito bem-vindo E, bom, pessoal Essa máquina aqui Ela só passa no dinheiro, né? Não passa no cartão Só no dinheiro E o que que acontece? A gente ganha 1% de tudo que passa nessa máquina Então, se você colocou um crédito de 10 reais Eu vou ganhar 1% que vai ser? 10 centavos 10 centavos Se você, então quer dizer que se você passar 100 reais de crédito Você vai ganhar aí 1 real É, aí vamos supor que no final do mês Eu vendi 1.000 reais de crédito de telefone Tirando 1% eu vou tirar quanto? 10 reais Ganhei 10 reais o que eu ganhei no mês todo, entendeu? E essa outra aqui A gente ganha 2%, né? De cada recarga efetuada E 2%, vamos supor, de 1.000 reais que eu vendi no mês Eu não sei se eu vou tirar 20 reais Mas aí qual o problema? Essa daqui ela passa só cartão E crédito débito, né? E aí o que que acontece? Você passa a recarga O dinheiro vai descontar lá na sua conta Vai sair papelzinho pra mim Eu vou achar que o crédito caiu, coisa e tal Mas o que que acontece? O crédito não cai no seu telefone O que tá acontecendo com a gente, né? Que é o que acontece com a gente O nossos clientes não tá caindo Aí o cliente vai reclamar e aí? E aí o que que acontece? Além de eu perder os meus 2% Eu ainda ativo alto o meu dinheiro Que eu ganhei Pra poder Como é que é? Pra poder devolver o crédito que não caiu Porque a gente liga lá E não consegue falar com os atendentes Não consegue resolver o seu problema Então aí a pessoa aí Vamos supor que você passou um crédito de 20 reais Aí saiu Aqui o cliente foi descontado na conta dele Mas o que acontece É que esses 20 reais Não caiu lá o crédito Tá entendendo, né? Então é assim, né Nívia? Aí o que acontece? A pessoa então Chega aqui e vem falar pra nós Se você for tentar ligar pras operadoras Você passa um dia todo Quer dizer, você perde o tempo todo Tentando Resolver o problema Como é que é? É ressarcir mesmo Ressarcir esse dinheiro E aí não é possível E pra mim E pra nós ganhar esses 20 reais Por exemplo Eu devolvi os 20 reais pro moço Sem receber da operadora Quanto que eu vou ter que vender de novo Pra poder ganhar esses 20 reais? Vai ter que vender mil Então Pra mim é que esses 20 reais Que eu vou pagar pra pessoa Que o crédito não caiu na conta dele E foi cobrado O crédito não caiu na conta dele Eu vou ter que vender mil reais Pra eu poder tirar os meus 20 E muitas das pessoas acham, Lívia Que a gente ganha muito dinheiro Que as operadoras não pagam muito pra gente Mas sabe o que, pessoal? Que hoje em dia Não são todos os lugares Que estão querendo mais trabalhar Com esse tipo de comércio, né? É, que é muito complicado Dá muito trabalho Às vezes dá muito erro E então o que que acontece? Não é muito vantajoso, né? Então, Lívia Quer dizer que hoje em dia Então as pessoas Quase não estão As lojas quase não estão mais Querendo esse tipo de comércio, né? Quase As lojas dificilmente Não corta o teu assunto aqui, Lívia É porque muitas das vezes A gente pega isso aqui Pra poder chamar cliente, né? Nem por causa do... É Se o problema fosse só Você chamar o cliente A gente poderia Com todo carinho ao negócio É que acontece De muitas das vezes, né? Ter que resolver outros problemas Outros problemas Que não chega o crédito A pessoa Não chega o crédito A pessoa Aí volta Reclama A gente liga Não resolve E é por isso, né? Porque as pessoas não... Hoje em dia Muita gente não quer Colocar recarga de telefone Então as lojas Que realmente trabalham Com recarga de telefone É mais pra ajudar Mesmo a comunidade Entendeu? É, mas assim... Pra dar aquele... Chamar aquele cliente, né? Você vai pro crédito celular E as pessoas pensam assim Não, eu coloco a maquininha, né, Lívia? Aí a pessoa vem Colocar o crédito celular Aí ele vê alguma coisa E compra Mas por outro lado Não cai o crédito Só quem ganha É só as operadoras Então, pessoal A Lívia trouxe aqui Esse assunto Dos créditos celular Que eu sei que Todo mundo tem o celular Todo mundo tem que Colocar o crédito celular As pessoas mais simples Que ainda não sabem Colocar diretamente, né? Nem pelo cartão Então ela vai na loja Porque ali ela vai ser recebida E as pessoas às vezes Às vezes deixam de colocar Porque Tá acontecendo esse tipo de coisa E não tem um lucro nenhum E muitas das vezes, né, Lívia? O cliente pensa Que você trabalha pra operadora E que você tá ganhando Mas a gente... A pessoa acha que Eu boto 10 reais de crédito E ganho 20 Tudo bem É uma quantia Que dá pra gente ir Mas o que acontece É que Tá acontecendo muito É da maquininha Ficar com dinheiro Né? Não passar o crédito A pessoa E a gente tem que assassinar Então, Lívia Vamos terminar aqui, pessoal Lívia, fala mais um pouco aí Sobre a podcast nossa aí E que a pessoa que interessa Me apresentar aqui E tal E curtir aí Faça aí o seu comentário É uma coisa nova aqui pra nós Então, pessoal Se você tem algum tema Muito interessante Se você quer participar aqui Junto da gente É... Eu vou deixar o número aqui Do... Do... Do WhatsApp Manda aí o seu WhatsApp pra gente Manda a sua ideia Mostre o seu trabalho Venha mostrar o seu trabalho aqui E se você tem algum tema também Que você ache legal Que você queira que a gente discute Manda aqui nos comentários Pode ser sobre qualquer coisa, pessoal Sintam-se à vontade Pode ser sobre religião Pode ser sobre futebol Pode ser política O que vocês colocarem aí pra gente A gente vai... Lívia, um exemplo aqui Se você tem... Abriu agora um canal no YouTube Por exemplo E quer apresentar aqui no meu Pra você ver Os meus seguidores te seguirem É aqui também É aqui também Lívia, e se a pessoa Abriu um canal lá no Kawai É... É, no Kawai No TikTok Mostra aqui pra gente Também Tem apresentado Você vem aqui Apresenta A gente vai jogar você Nas minhas redes sociais Né Você vai pegar logo de cara aí É... 20 mil pessoas No Facebook No... No... No YouTube Que vai já ver seu trabalho Né, Lívia É isso No TikTok Então Você tem sua empresa também Você vem aqui E apresenta aqui Sua empresa Sim, Lívia Pode se pedir aí Então é isso pessoal Muito obrigada Pela sua presença Se você gostou Não esquece De deixar o seu joinha É... Se você ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreva E deixe seu comentário Compartilha pra todo mundo E é isso aí Muito obrigada É isso aí pessoal Quer aumentar os seus seguidores Lá no Kawai No TikTok No YouTube Vem aqui Apresentar aqui com a gente E nós temos o maior carinho De apresentar você Então fica aqui o meu abraço Meu carinho a todos vocês E até o próximo podcast Até o próximo vídeo E... E... E...